Desprezo e preconceito com a minha profissão, catador Ai de você se eu não reciclar esse mundão Senhor presidente, olha nosso lado, se você está fazendo um reciclado Troca o mocinho pelo senhor, catador Que do seu reciclo ajuda muita gente, e quem agradece o meio ambiente Coloque em seu ministro um catador Trabalhe eficiente com o catador Catador Queremos expressar o nosso sentimento para o nosso irmão do Rio Grande do Sul Que está passando por uma grande catástrofe natural Quando nós morávamos lá na zona da Mata de Pernambuco Lá também tem quase todo ano muitas enchentes, devido ao Rio Una Então sabemos na pele o que é enchente Eu lembro quando eu tinha 17 anos A minha casa foi inundada Eu estava sendo arrastada pela cheia Aí veio uma pessoa e me pegou e colocou lá no telhado Até o socorro vir ajudar a gente Por pouco família, eu não fui uma vítima fatal da enchente Ninguém pode com a força da natureza Então o Rio Grande do Sul está passando pela maior cheia da história E eles vão precisar de ajuda para reconstruir as cidades que foram afetadas Então se você tem condição de ajudar o povo do Rio Grande do Sul Procure aí os meios Aqui no Paraná mesmo, os Correios estão atendendo as pessoas que querem fazer doação Tem vários meios para ajudar o povo do Rio Grande do Sul Procure aí família, seja solidário ao próximo Depois que a chuva cessar, vai ficar o lameiro Vai vir mosquito, vai vir ratos Vai vir diversos tipos de enfermidade Então esse povo vai precisar de ajuda, não é só agora não É o resto do ano Porque é muito difícil reconstruir uma cidade com cheias Porque amolece tudo, gente É muito difícil e precisa de muitos recursos Então fica aí a dica Se você quer ajudar e tem condição Ajuda a família, ajuda o próximo E também queremos deixar aí uma dica muito importante para todos Lembre-se que reciclagem, lixo, jogado nas ruas, entope as bocas de lobo E isso ajuda a inundar as cidades Por isso, reciclagem tem o lugar certo para colocar Família, cuide do seu lixo Separe o seu lixo Orgânico no canto, reciclagem no outro E cobre do seu governo aí, da prefeitura, da sua cidade Para estar coletando esses materiais Caso não tenha catadores suficientes para estar coletando Mas a reciclagem tem que ser separada, família E agora, enchemos o porta-mala E vamos passar para o bag para continuar o nosso trabalho Primeiro bag pronto E aí, gente Bota força, homem Achamos essa taça aqui Eu vou guardar ela para quando a gente quiser tomar um vinhozinho Delícia Está um pouquinho quebradinho aqui, ó Ó Mais Aqui está toda inteirinha, olha Família, essa caçamba de Itúlio Está cheia de aparelhos elétricos Vamos tirar tudinho daqui, o que puder E lá em casa, nós mostramos para vocês tudo Enchemos o segundo bag Olha o porta-mala, gente Quando chegar em casa, a gente mostra para vocês Tem muito pó aqui, ó Pegamos daqui dessa caçamba aqui, ó Aí, ó Quando chegar em casa, a gente mostra tudinho para vocês Está, família? Vou pegar aquele carro ali, ó Para nós coletar reciclagem com ele Chegamos em casa O subgerente já deu uma olhada Ele mandou nós separar tudo E mostrar para vocês O que é que nós conseguimos hoje De elétrico e de outras coisas aí Então, vamos fazer a separação desse material E daqui a pouco nós mostra tudo para vocês Essas coisas aqui, ó Estavam dentro daquela caçamba de Itúlio É um monte de coisa É um monte de coisinha elétrica Aqui, ó Tem uma bateria, né Tem uma placa Muitas câmeras, né, Jeane? Tem muitas câmeras Vê para isso Ó Tem umas câmeras dessas aqui Que é da marca Sony Vocês sabem dizer Se ainda estão usando essas câmeras Olha ali Tem mais aqui, ó Olha aqui, ó Que câmera bonita E tem os aparelhos delas, né Olha aqui os aparelhos Ó Tá vendo? Os aparelhos Não sabemos ainda o que vamos fazer com essas coisas aqui, né Se vamos desmontar Para estar tirando os metais finos, né Ou vamos vender do jeito que está aqui, né Ver se alguém se interessa e compra essas coisas, né Não sei se ainda estão usando essas câmeras Se vocês conhecem essas câmeras aqui Sabe se ela ainda é usada no tempo de hoje, né E também fala aí os preços Que essas câmeras valem, né Se estiver funcionando Dá uma dica aí para nós O que fazer com essas coisas Aqui também, ó, família Estava dentro daquela caçamba de Itúlio Vocês estão vendo? Tem bastante coisa Olha ali, ó Tem algumas coisas de ferro Tem de alumínio Vocês estão vendo aí, ó Olha uma grade boa aí, ó Uma grade ainda muito boa, né Tá bom? Ela tem até uma telinha do outro lado Olha aí São muitas coisinhas bacanas, família Que estavam lá Ferro miúdo Ferro grau do lado Tem todo tipo de coisa aí, ó Vamos testar esses objetos aqui Para vocês verem, né Esses aparelhos Esse cortador de grama aqui Se estiver funcionando É muito potente Porque o cara pesa, viu E pesa muito Olha a potência dele aqui, ó É de 3 mil Olha aí, ó Está todo inteiro aqui, ó É de alumínio essa parte Aqui, ó Olha lá Ainda tem um fio aqui, ó Para ele estar cortando Só está faltando aquele chapéu, né Aquela proteção Vou tentar ligar ele para ver se ele funciona Está sem tomada, família Mas mesmo assim Vamos colocar o fio aqui Para ver se dá algum sinal Não, família Não está fazendo nada Está duro aqui, ó, família Ó Parece que o botão não vai Para o vídeo não ficar muito longo Eu vou deixar isso aqui Para depois dar uma olhadinha Para ver se vai funcionar Porque eu sei Porque eu sei Que isso daqui deve valer um dinheiro E bom, né Olha o peso disso Isso pesa para caramba Vamos testar agora O carrinho de corta grama, né Para ver Aqui a fiação, né Está tudo quebrado aqui Está faltando um monte de coisa Então eu soltei o fio E vou fazer uma ligação direta Para ver se vai funcionar Então vamos ver Olha Deu fogo Deu sinal Opa Um deu sinal de vida O carrinho deu sinal de vida Família Está faltando dar Um grau nele, né Está todo aqui, ó Solto Mas Deu sinal de vida Eu vou deixar ele aí do lado Por enquanto Tchau, carrinho Tchau Pode ir Vai, vai embora Vai, vai Vai em paz Vai Quer ficar aqui O problema é seu Pode ir embora Mas do portão você não passa Esse daqui parece ser muito fraquinho É muito maneirinho Mas mesmo assim eu vou testar Olha Ele só deu um sinalzinho Depois parou E não fez mais nada, né Jeane É Então esse daqui vai virar Garimpo Aqui já estou vendo que é de alumínio E logo logo aí vai ter um vídeo Desmontando essas coisas, né E tirando aí os cobre Os outros metais finos E vamos mostrar para vocês depois Tem esse circulador aqui, ó Ele está bem livrinho Vamos fazer um teste nele Nós temos até aí dentro Um circulador bem bonitão, né Quem sabe se não dá para Consertar o que está lá dentro com esse Olha ele aqui, ó Esse daqui, ó Teve até escrito aí Que perguntou por ele Se a gente não tinha arrumado Ainda não Mas assim que for mexer Com metais finos Com garimpo Nós vamos mostrar Se vamos arrumar ele Ou ele vai virar Garimpo Vamos fazer o teste desse Bom, como vocês viram Esse daqui? Esse daqui deu sinal de vida Se não conseguimos arrumar esse Vamos tentar pegar a peça desse E colocar nele Tem um rapaz aí que trabalha Consertando ventilador E ele deu uma dica muito massa Para nós estar arrumando isso Vamos mostrar para vocês aí Nos próximos vídeos Essa dica Vamos ver se vai dar certo mesmo Olha esse circulador de ar Que circulador de ar gigante Gigante E é da marca Arnon É muito bom Vamos fazer um teste nele também Para ver se ele vai funcionar Vamos ver Vamos colocar ele no pé direito Aqui a chavinha dele aqui atrás Não 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 está fazendo nenhum barulho Nada, nada Isso é bom Porque geralmente Quando você ligar um elétrico E ele não fizer nenhum barulho Ele queimou o fusível Geralmente vai ser isso daí Entendeu? É só trocar e vai ficar tudo certo Veio esse aspirador de pó Estava dentro da caçamba também Lá de Intui Só que a tomada Engoliu Engoliu aqui a tomada Tem um automáticozinho aqui Que a tomada saia Eu apertei A tomada foi embora Aí vai ter que abrir Para ver se dá para puxar a tomada E ver se esse aspirador Também vai estar funcionando Né família? É um aspirador de pó pequenininho Está completinho aqui Está com o filtro aqui Está com tudo certinho O saquinho de colocar o lixo Quando puxar a tomada dele É A gente vê se está funcionando Se está funcionando Se não vai ser desmontado Para tirar também os metais finos Vai para o garimpo também É pi Aqui é a serra pelada É Na garimpa mesmo Na garimpa é tudo Isso daqui Tassísio É o que? Sei lá gente O que é isso? Está parecendo uma bomba d'água Não está parecendo uma bomba? Está ó Está parecendo gente Balança Balança Está pesado Deve ter motor aqui Se tiver motor tem cobre Ou alumínio Nós vamos arrancar E veio aqui ó Alguns sufão Novinho Ó Tudo lacradinho Está vendo? Olha que legal Olha aqui ó Um caninho aqui também Isso aqui deve ser de chuveiro Né gente? Deve ser Deve ser aqueles caninhos de chuveiro Aqui ó Novinho Está vendo? É de alumínio Pertinho Veio também ó Uns fones de ouvido Já estão funcionando Está família? Eu estava ouvindo música Nesse daqui ó Ali na Quando eu estava separando os materiais E ouvindo a rádio Sim E nessa mesma hora Que eu estava ouvindo rádio Falou sobre o Rio Grande do Sul Falou que tem muitas pessoas aí Se aproveitando Para desviar as ajudas Para as contas deles Muito cuidado Que esse ser vergonha Família Quando vocês for fazer a doação De vocês Especifica mesmo lá direitinho É Fiscaliza Examina Para ver se você está mandando A sua ajuda Para o lugar certo Porque tem muitas pessoas aí Sem coração Que está se aproveitando Família Muitos golpistas Cuidado com os golpistas Esses filhos da mãe Ô pessoal desgratado Mas vamos lá Então família Esse daqui está funcionando Eu vi essa notícia Nesse daqui ó Está tudo funcionando Veio essas duas bonequinhas Olha que bacana Bonitinho Ó Faqueiro Aqui ó Garfo e faca Olha aí ó A tomada daqui não veio Senão Nós ia testar Para mostrar para vocês Se isso está funcionando Mas parece um depilador Isso daqui Parece um depilador Já nem acha que é para fazer massagem Mas não Mas eu acho que é para depilar E esse aqui Tassígio? Esse daqui eu não sei o que é isso não Menu Não sei ó Veio junto também Não sei o que é isso Tinha muita coisa família Naquela caçamba Só que estava tudo por debaixo dos entulhos E estava difícil de tirar Então Só conseguimos Só tirar isso mesmo Mas já valeu a pena né Jean? Com certeza O vídeo foi esse família Hoje O nosso abraço Vai ser especial Para os nossos irmãos Do Rio Grande do Sul E aí O que é isso? O que é isso? Tudo bem É isso? Olha isso